Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 teammate. Galera, eu tô indo com o 7 Bonnie novamente e com uma arma aqui bem bacana também, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Dius Edge, né, com 196 de ataque e 150 de status Blast, né, espada escudo aí do Brachydeus, né. Eu tô com o 7 Bonnie e com ele eu tenho o Defense Up, Small, né, eu tenho o Knockout King, né, pra dar Stun, porém eu não vou estar utilizando muito. Eu tenho o Capture Guru pra saber quando o monstro pode ser capturado. E eu tenho o Horn Maestro, né, que é uma skill específica pra Hunting Horn, né, pra durar mais tempo ali as buffs, né, as músicas do Hunting Horn. Vamos lá pegar as quests aqui, galera, a gente tem uma quest bem tranquila pra fazer dessa vez. Beleza. Pera aí, aqui, beleza. Primal Passes, vamos caçar aí um Iodrome e um Celtas, galera. Né, são dois monstros aí de Raghank e dois monstros fracos, né. Mas eu tô indo aqui com a espada escudo do Brachydeus com o status Blast e vou tentar pegar aqui também o Pyro, né. Vê se eu consigo pegar aqui o Pyro. Vou cancelar aqui a animação da comida, né. Só fica essa animaçãozinha mesmo que não tem como cancelar. Beleza. Health Attack. Estamina, ataque, Felina, Pyro e Booster. Maravilha. Conseguimos aqui. Pyro. Aí, galera, aumenta o dano de todos os tipos de Barrel Bomb e aumenta também os ataques de Blast, né. O poder dos ataques de Blast. Então ele vai aumentar ali o poder dos meus ataques de Blast, né. Vamos partir aí pra essa quest aí, galera. Vamos lá finalizar esses bichos aí. Eles são bichos bem fáceis, né. Mas vamos ver como é que eles vão estar aqui, né, galera. Porque eles são de Raghank, agora eles já são mais fortes, né. Tem mais vida. E a maioria deles tem novos movimentos. Eu acredito que todos têm novos movimentos, né. Quando vai pro low rank pro high rank. Então a gente não deve subestimar esses monstros, não, né. Eu tô indo com a espada e o escudo, que é uma das armas que eu acho mais interessantes também, né, galera. Ela é muito forte. Olha lá, deixa eu colocar aqui. Beleza. Aí eu... Olha, tá os dois na tela ao mesmo tempo. Né, vamos só... Vamos usar aqui o de defesa. Só que um barulho ali, pensei que era um já. Mas é só um... Senator ali, né. Só o caranguejo pequeno ali. Opa. Olha lá o Iodrome lá. Vamos lá das boas-vindas a ele, galera. Vem cá, Iodrome. Errei. Errei de novo. Me ignorou. Fui embora, não tá nem aí, ó. Beleza. Aí está o Iodrome. Ah, que beleza. Aqui no mapa estão os dois, galera. Vou focar no Iodrome aqui. Não vou ficar muito de olho ali pros celtas, não. Não sei onde ele tá também. Cara, deixa eu tentar uma coisa. Nossa, acabei pegando o Poison. Ah, mas valeu a pena. Valeu a pena ter pego aquele Poison ali, né. Pera aí. Vai valer a pena você derrubar, né. E o celtas tá tacando ali um debuff ali, ó. Mas não pega enquanto eu tô montado aqui no Iodrome, né. Olha, ele tá tacando mesmo. Bastante ali, né. Ignorar o celtas, galera. Não vou nem olhar pra onde ele tá. Primeiro eu quero colocar aqui. Oh, sai daí, celtas. Tinha que vir atrapalhar, né. Tava demorando. Eu vou tentar dar bastante hit, galera. Quanto mais hits eu der ali, também vai pegar mais status blast. E nas chances, vamos dar aí ataque de mount, né. Porque montar ali é muito vantajoso sempre, né. Opa. Pera aí, pera aí. Ah, o celtas se afastou. Eu ia tentar dar um monte no celtas agora. Pera aí. Opa. O celtas tá ameaçando vir ali, mas não vem, né. Pera aí, vamos lá. Vamos continuar no Iodrome. E lá vem o celtas. Tomou um dano de mount ali também. Não posso ir muito afobado, né, galera. Tem que tomar um pouco de cuidado. Me movimentar bastante pra não ficar na mira dos dois. Bom, parece que o celtas foi embora. Nossa senhora, já quebrou a cara ali na explosão. Quieto, Iodrome. A gente se mexe demais. É um bicho muito pequeno também, né. Aí. Isso. Nossa, não explodiu, mas mesmo assim... voou ali, né. Acho que tomou bastante dano, né. Olha aí, deu um Taka'eri sem querer. Tava na bordinha ali do lugar de... da ladeirinha, né. Pera aí. Sai daí. Ó, pegou status. Nossa, pegou um status ali. Tá pegando bem pouco status, né. Se eu tivesse uma armadura... de status aí, ia pegar bem mais, galera. Bem mais rápido aí, as explosões do Blast, né. Nada de explodir. Opa, maravilha. Tivemos duas explosões, olha lá. Parece que ele tomou um dano muito absurdo ali, né. Tá ficando nervoso. Pera aí. Bora. Opa, minha afiação tá amarela já. Agora que eu vi. Ah, chegou os amigos dele aqui, os filhinhos dele pra atrapalhar. Opa, eu tô rebatendo ali na cara dele. Pera aí, deixa eu tentar fazer uma coisa, galera. Não, não vai me pegar não. Vamos bolar a estratégia aqui, pera aí. Isso, vou ficar aqui atrás. Vamos ver o que ele consegue fazer. Tentou me pegar, não conseguiu. Já o filho dele atravessou aqui, ó. Vamos lá, vamos continuar aqui. Opa, saiu voando ali. Pera aí. Dá uma só e sai fora. Vamos ter paciência, né, galera. Aê. Opa, pera aí. Hum, agora ele acertou. Ó, vocês viram que deu um belo de um dano. Né, é um monstro fraco, mas é um monstro fraco de Hig-Hunk, né, galera. Não é qualquer monstro fraco, não. Pera aí. Opa. Vou me arriscar aqui, vou precisar dar um tapa e sair fora. Agora que ele tá gritando, a gente pode... Nossa, mais uma explosão na cara. Acho que ele já deve estar próximo de ser... Capturado já, né. Ainda não mostrou aqui pra mim. Vamos ver. Se ele tá pronto ou não pra ser capturado. Vamos recarregar o que a gente tem pra recarregar aqui. Vamos lá continuar nossa caça. Opa, a Celtas tá... Ah, que maravilha. A Celtas tava indo embora. Perfeito. Vou formar aquele dano aqui. Beleza. Acabei de... Vamos lá, pera aí. Eu não tô usando um dos ataques mais fortes da Espada Escudo, galera, né. Eu tô pensando... Eu tava querendo fazer uma estratégia de bater... Pera aí. Ah, agora ele me acertou. Uma estratégia de bater o máximo poss... Opa. O máximo possível, né. Olha. Que belo olé. Olé de novo. Nossa senhora. Tá muito agitado agora. Vamos ver se eu consigo agora. Aê. Agora eu não tenho mais olé, né. Vamos lá. Tava querendo fazer uma estratégia aqui, galera. De bater bastante, né. Pra colocar bastante slime ali, né. A gente explodiu ele três vezes. Slime não, né. Blast. E eu tô esquecendo do ataque principal aqui da Espada Escudo, galera. Que é esse aqui, ó. Aí errei, né. Que beleza. Vamos lá. Agora eu acerto. Isso aqui é muito essencial. Não pode ficar sem usar isso na Espada Escudo. É muito bom esse ataque. Tanto tempo aí jogando o World, né. E eu tô perdendo algumas manhas aí do... Monsanto é 4 Ultimate, né. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tentei a estratégia ali. Não deu muito certo. Pera aí. Vamos aproveitar que esses Celtas estão por aqui. Opa. Ah, tinha montado. Maravilha. Vamos lá, né. No caso do Iodrome, é só a gente capturar. Eu vou derrubar esses Celtas. Eu preciso afiar minha lâmina também. Vou marcar ele. E a gente só captura lá o Iodrome. Maravilha. Vou afiar a lâmina. Coitado dos Celtas, né, galera. Na verdade, o Celtas é muito fraco. Mesmo de High Rank, dá até dó dele. Nossa, já explodiu um Blast. Vixe, deve estar quase morrendo já. Ah, derrubei mais uma vez. Mas não foi de montaria, né. Ah, derrubou, mas ele levantou rapidinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Só finalizar esse Iodrome. A gente já marcou os Celtas aqui. Ele não vai fugir para lugar nenhum, né. Se ele fugir ali, a gente vai atrás rapidão. Vou usar aqui uma Pitfall Trap, que é um pouco mais lenta. Como ele está parado, é melhor. Não me atrapalha. Não me atrapalha, eu prei. Fica na tua aí. Já vou tacar aqui já. Prontinho. Capturado. Eu prei até que cooperaram. Vamos lá atrás dos Celtas. Peraí. Olha, se o... Tá, eu vou apelar com esses Celtas aqui. Cadê ele? Ah, ele está ali atrás. Olha, querendo já me receber com ataque já. Peraí, mais ou menos aqui. Nossa, errei por um centímetro. Ele errei por muito pouco. Ele está um pouquinho grande, né. Eu preciso que ele estivesse um pouquinho menor. Opa, perfeito. Vamos aí, ó. Caiu. Vamos lá confirmar um dano nele. Flash Bomb é muita apelação contra as Celtas, velho. Ele é um bicho muito fraco. Não, não, não. Opa, ainda pegou. Não, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. É, ele não estava fugindo, não. Ele estava tentando dar um ataque no meu Kline ali. Nossa senhora. Vamos lá. Segunda explosão nos Celtas. Já quebramos o chifre ali dele. Beleza. Ah, mano. Você não vai ficar nessas pilantragens, né. Então, toma. Vamos lá. Volta. Pegou mais um. Aê. Esse ataque é muito bom. Muito forte também. Nossa, mais uma explosão. Três explosões. Vários ataques. Eita, não. Esse aqui já... Ah, está mancando já. Não é à toa. Apanhou muito mais que o Yodrome aí, né. O Yodrome ainda fica se mexendo ali. Eu nem estava utilizando muito esse ataque forte, né. É um ataque que deve usar com certeza, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que ele vai ali dormir ali embaixo. Vou guardar só um pouquinho para ele poder terminar de dormir, né. A gente vai plantar uma trap e vamos capturar ele. Vou guardar um pouquinho aqui. Ele está indo em direção à parede lá já para dormir. E o Prey não quer ninguém aguardando ali, não. Falou, sai daqui que o mapa é meu. Espera aí, galera. Ele está dormindo aqui, ó. Bem aqui em cima. Vou fazer o seguinte. Um pouquinho mais para cá. Colocar uma tranque-bomb. E vamos lá tirar ele da parede. Opa, dá para usar tranque-bomb na parede. Essa eu não sabia. Está aí. Tranque-bomb na parede. Tranque-bomb na cara aqui. Capturado. Capturamos aí o Yodrome e os Celtas, né. Dois bichos muito fáceis, né, galera. Até se fosse só simplesmente caçar aí não ia demorar muito também. Espera aí. Vamos dar um prance-bomb aqui na cara dele. Espera aí. Deixa eu alterar aqui. Não, não deu mais tempo. Quando a gente captura aí o tempo para... O tempo que fica ali para a gente poder voltar para a vila é menor, né. Então não dá tempo de fazer muita coisa, não. É, é um quest bem simples, né, galera. Mas nesse rank agora a gente tem quests bem mais complicadas, né. Eu já peguei Toxin Saki, ó. Eu acho que é a evolução ali do Poison Saki. E os itens de High Rank, né, galera. Carapace, carapace. Esse aqui é alguns itens que os Flines pegaram, né. O Joe e o meu Kior, meu Shor, né. Beleza. 10 minutos e 31. É, foi até razoável, né. Podia ter sido mais rápido se eu fosse com uma arma mais bruta, né. A espada escuda é uma arma muito boa. Só que ela não tem um poder de ataque muito alto, né. Ela é boa para colocar status, né. Que no caso aí, como eu estava com status blast, resolvi vir com essa daí, né. Na verdade, qualquer arma aí do Brachidius é muito boa, né. Status blast, ele dá um dano muito grande naquela explosão. Ah, pera aí. Tem alguém aqui. Tem um NPC aqui, que acho que foi quem entregou a quest pra gente. Ah, olha quem voltou. Você já completou a primal... Passes. Nada mal, garoto. Nada mal. Como prometido, aqui estão as... Três quests diferentes de Harvest, né. Harvest Tour. Ah, maravilha. Ah... Esses tours, eu vou fazer você, beleza. Frozen Sea Wave, Volcanic Hollow, e eu cancelei ali sem querer. E... Pera aí. Ah, tá. Ela falou assim, você mal vê a hora, né, de fazer essas quests, né. Ela falou, mas seja paciente, criança. Seja paciente. Acho que tem mais coisa para falar aqui. Espero que você esteja trabalhando inteligente, e não pesado. Ah, beleza. Aqui eu tenho alguma coisa para você. Mais uma quest que você precisa fazer, de qualquer jeito. Mas, antes de eu... Pera aí. Deixa eu contar um pequeno segredo. Então, vamos ver como é que você se vira nessa quest, né. Tá, ela falou que assim que eu completar, ela vai me contar algum segredo, né, galera. Não sei o que que é. Mas, não sei se faz parte também da história aí do Monster Hunter 4 Ultimate, né. Pô, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada bem basiquinha, né. Caçamos aí um Iodrome e um Celtas, né. Dois moços bem fracos. Mas, é isso, Hunters. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like. E se inscreva no canal, caso eu queira acompanhar essa série e outras. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!